Pintamos o mundo de cinza, numa tradução opaca do atual cenário de angústia e incertezas. Numa só voz, temos ouvido de forma ecoada, Acalmem, tudo vai ficar bem. E enquanto não fica, a UNISA, Universidade Santo Amaro, não poupa esforços para contribuir com melhorias no cenário atual. Responsável por 500 mil atendimentos sociais por ano e pela formação de milhares de alunos na sua trajetória de mais de 50 anos de tradição, a UNISA não permite se abater com a pandemia do Covid-19. Ao contrário, entende que precisa ser voz e ter mãos ativas para alimentar a esperança das pessoas. Sua tecnologia, inovação e pioneirismo na educação à distância garantem a sustentação da formação dos seus alunos e o cumprimento das sugestões e medidas impostas pelos órgãos governamentais. No momento em que todos precisam de uma voz amiga, a UNISA utiliza as redes sociais para criar uma corrente do bem, oferece orientações, combate fake news, envolve sua comunidade acadêmica, descontrai. Também elevou o significado da expressão parceria, pois é em conjunto com prefeituras, governos e entidades que permite a ampliação dos seus serviços por meio de atuação da sua comunidade acadêmica. Pesquisadores e professores da UNISA têm atuado com estudos e como porta-vozes em debates, lives e entrevistas à imprensa, sempre com o compromisso de manter a população e sua comunidade bem informadas. Enquanto as coisas não ficam bem, a UNISA seguirá aqui, com você e por você. Porque a UNISA é muito mais do que tradição. A UNISA é responsabilidade social, é inovação, é outra história. Acredite, tudo vai ficar bem.